Oi pessoal, hoje então a gente vai fazer uma aquarela no papel preto pra aquarela com aquarela metálica, então vamos pegar esse tom aqui, eu vou pintar gente, normalmente as pessoas usam isso mais pra detalhe, né, colocar um detalhe dourado, alguma coisa assim. Eu vou fazer a pintura inteira com essa tinta aqui. Eu fiz esse, vai, ramo de oliveira, tá? Pra experimentar uma composição desse tipo, tá bom? Agora se eu quiser eu corto, se eu quiser eu coloco alguma mensagem aqui, alguma coisa bonita, né? Olha só, pra vocês verem o brilho, se quiser fazer um cartão, se quiser fazer quadrinho mesmo, né, fazer... Eu tô com vontade, eu aqui, como tem essa coisa toda da Provence, eu tô com vontade de fazer uma lavandinha e um alecrim, né, e fazer três quadrinhos, tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado.